Essas imagens mostram o momento do crime. O homem de camiseta branca desce do carro e empurra o outro, que cai no chão. Eles discutem até que o rapaz se levanta, já com uma faca na mão, e começa as agressões. O homem é esfaqueado em quatro lugares diferentes, mas ainda consegue ir embora dirigindo. Segundo a polícia militar, a briga começou um dia antes. O homem esfaqueado é dono de um bar e o agressor é cliente dele. Falaram-se até que poderia ter sido uma desavença sobre a questão de pagamento de uma conta, que o autor das facadas não queria pagar, mas isso ainda são fatos a se confirmar. O agressor foi preso logo depois do crime, ainda com a roupa suja de sangue. Após ele ter desferido as facadas, ele se dirigiu à floricultura, na C12, onde ele estava prestando serviço de pedreiro. Chegou lá com a mão sangrando, porque ele também machucou, e pediu à proprietária que chamasse um Uber para ele, que ele estaria indo na direção do Caio de Campinas para buscar atendimento médico. Quando no setor dos funcionários, a equipe percebeu um cidadão com a mão sangrando, sentado na porta de uma farmácia. E as características batiam com as características físicas do autor. Então foi abordado, verificado, que se tratava realmente do autor. O dono do bar chegou ao UGOL em estado grave. Ele passou por cirurgia e continua internado.